Na Grécia Antiga, o vegetarianismo era praticado por grupos como os pitagóricos e os mistérios, como forma de purificação e busca pela verdade. No século III, Porfírio, o neoplatônico, defendia o vegetarianismo como essencial para o desenvolvimento espiritual. A Grécia Antiga, conhecida por sua rica cultura e filosofia, abrigou uma variedade de ideias e práticas, algumas das quais influenciam o mundo até hoje. Uma delas é o vegetarianismo, que, embora muitas vezes esquecido, já era uma prática presente naquela época, especialmente entre os pitagóricos. Esse grupo filosófico e religioso, famoso por sua busca por conhecimento e sabedoria, via a abstenção de carne como parte fundamental de um estilo de vida assético, dedicado à purificação e à harmonia. Para eles, a carne era vista como um alimento pesado e impuro, que obscurecia a mente e dificultava o caminho para a verdade. Essa visão, que colocava a carne como um obstáculo à clareza mental, se conecta com a ideia de que o corpo é um templo para a alma, e que a busca pelo conhecimento, exige uma vida pura e simples. A crença pitagórica de que a alma humana, ao reencarnar, poderia habitar o corpo de um animal, também contribuiu para a prática do vegetarianismo. A ideia de reencarnação, que transcendia a distinção entre homem e animal, incentivava o respeito pela vida, em todas as suas formas. Essa crença, presente em outras culturas antigas, como a indiana, demonstrava uma profunda conexão entre o homem e a natureza, que se estendia além da vida humana. Essa ideia de interconexão entre todas as criaturas, que transcende a barreira entre espécies, é um conceito que ecoa em movimentos contemporâneos, que defendem os direitos animais e a ética da exploração da natureza. Outros grupos, como os mistérios, também incorporavam a recusa à carne, em seus rituais de purificação e autoconhecimento. Esses rituais, muitas vezes envoltos em segredo, visavam a conexão com o divino, e a busca por uma experiência transcendental. A abstenção de carne, nesse contexto, representava uma forma de purificação física e espiritual, preparando a alma para a experiência do sagrado. Os mistérios, com suas práticas misteriosas e seus rituais secretos, representavam um lado menos conhecido da cultura grega. Mas que demonstrava a busca por uma conexão profunda com o universo e com o divino. Essa busca por uma experiência transcendente, que coloca a alma em contato com o sagrado, nos lembra a busca por significado e propósito que é inerente à natureza humana. No século III d.C., a escola neoplatônica, liderada por Plotino, floresceu como uma corrente filosófica, que buscava a união com o divino, através da contemplação interior e da ascensão da alma. Para Plotino, a alma humana, aprisionada no corpo material, ansiava por retornar à sua verdadeira natureza, que era divina e imortal. Essa busca pela união com o divino, exigia um esforço constante de purificação da alma, que se refletia em práticas ascéticas, como a contemplação, a meditação, e para alguns, também a abstinência de carne. Plotino, com sua visão da alma como um fragmento da divindade, influenciou profundamente o pensamento ocidental, abrindo caminho para a tradição mística e espiritual, que se desenvolveria posteriormente. Porfírio, discípulo de Plotino, aprofundou essa visão, defendendo o vegetarianismo como um caminho essencial para o desenvolvimento espiritual. Em sua obra, Sobre a Abstinência, ele argumentava que os animais, embora não racionais, possuem sentimentos e merecem compaixão. Porfírio criticava o sacrifício animal, considerando-o uma prática sem sentido, e até ofensiva aos deuses, que buscavam a purificação da alma. Para ele, a violência contra os animais era um obstáculo à ascensão espiritual, pois contaminava a alma com a energia negativa da crueldade. As ideias de Porfírio representavam uma vertente neoplatônica, que valorizava a contemplação interior, e a busca pela verdade através da razão e da compaixão, em contraste com outras correntes neoplatônicas, como o teurgismo, que priorizavam os rituais e os sacrifícios como forma de alcançar o divino. Porfírio, com sua crítica ao sacrifício animal e à violência contra os animais, antecipava o debate contemporâneo sobre os direitos animais e a ética da exploração da natureza. O legado de Porfírio, com sua defesa da compaixão animal e a busca pela verdade através da contemplação, é atemporal. Ele nos convida a refletir sobre a ética e o respeito à vida, questões que transcendem as fronteiras do tempo e continuam relevantes no mundo contemporâneo. Sua crítica ao sacrifício animal e à violência contra os animais, ecoa em movimentos contemporâneos que defendem os direitos animais e questionam a exploração da natureza. Assim, a história do vegetarianismo na Grécia Antiga, e especialmente o pensamento de Porfírio, nos oferece um valioso aprendizado sobre a complexa relação entre o homem, a natureza e o divino. Porfírio, através de seus escritos, nos convida a repensar a nossa relação com o mundo, a buscar a verdade interior, e a cultivar a compaixão por todas as criaturas. Sua mensagem, tão atual quanto na época em que foi escrita, nos inspira a buscar uma vida mais ética e compassiva, em sintonia com o universo. E obrigado a todos por estarem aqui.